Mas é, a Record comprou os direitos. Puta, a Record, meu mano, puta merda, velho. O que eu não entendi é que na notícia aqui, tá falando que a Record pagou alto... Notícia, deixa eu dar o crédito aqui, do Gabriel Wacker, né? Acho que foi o Gabriel Wacker que escreveu. É, Gabriel Wacker. Tá escrito aqui que a Record pagou, ó, 210 milhões de reais por ano. Ainda vai ser vendido pro YouTube. Mas mesmo assim, 210 milhões por ano. São quantos clubes? Corinthians, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Juventude. Além de Goiás e Esportes, Ceará, Vaix, Chapecoense, Curitiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário. 210 milhões e divide por esses clubes, mesmo que não seja de forma igual, vai dar quanto pro Corinthians? É a mesma conta da Libra. Só muda, acho que 5%, é 40, igual pra todo mundo. Só que a Libra vai pagar 1 bilhão e 100 por ano. A Record tá falando que vai pagar 210 milhões. Não, peraí. 1 bilhão e 100 por ano? Não. É? Não, peraí, mas quantos clubes são? Calma, calma. É o que eu tô achando estranho, cara, é muito pouco dinheiro. Só se eu não tô entendendo alguma coisa. Ah, sei lá, cara, eu acho assim, é pouco... É, só de pensar que não assisti na Record, velho. Puta, velho. Não, eu não tenho nada contra a Record, o problema é... Ah, eu tenho. Logo após 10 mandamentos, Corinthians e... Não, eu sei que dividiram pra poder vender pro YouTube, Adailton, só que mesmo se vender pro YouTube pelo dobro, ainda vai ser muito menos do que o... O Corinthians queria ganhar sozinho esses 200 milhões, ou cento e poucos milhões. Só que, Belo, não se esqueça que Globo, lá na Globo é fechada, aberta e pay-per-view, né? Tudo bem, mas mesmo assim, cara, é muito pouco. Aqui na Libra é só aberta. Só aberta. Então a Libra, a Liga Forte vai negociar ainda o streaming. Tem o streaming ainda, né? Ó, estão falando aqui que um bilhão é pelos cinco anos da Libra, e não por ano. Eu tinha visto um site flamenguinho aí falando que era por ano. Nossa senhora, um bilhão por ano? Não, bom. Ah, pra todos os clubes, né? Pra todos os clubes. E ainda tem o YouTube, eu falei isso, pessoal, que ainda tem o YouTube, esse dinheiro é só pra TV aberta, mas mesmo assim... Não, Belo, tá aqui, ó, eu li aqui, é 1.3 bilhão por ano, tá certo, Belo? Tô lendo aqui. É, é o que eu li. Tá certo. Ó, o acordo, quanto a Globo vai pagar no tal? Ó, o acordo com a Globo renderá 1.3 bilhão por ano aos cursos da Libra. Caso nove clubes compor um bloco que estiver na Série A, sem o Corinthians, o valor pago pela emissora cai em cerca de 10%. E as equipes receberiam, ou receberam, né? 1.7 bilhão anualmente na divisão das receitas. Como é dividido? O valor pago pela Grupo será distribuído entre os clubes a partir da regra aprovada em Assembleia Geral da Libra. 40% igualitário, 30% performance, 30% audiência. É 1.3 bilhão por ano, sim. Tá certo, Belo? Eu tava com a informação correta. E a Record vai pagar 210 milhões por ano. Tá muito estranho isso, cara. Mesmo que... Antes que vocês escrevam, eu sei que ainda vai vender pro YouTube e que ainda vai vender pro pay-per-view, eu sei disso. Mas mesmo que... A TV aberta é a que paga mais. Mas vamos dizer que pague igual, tá? Vai 210 milhões, mais 210, mais 210. Fica 630. Mesmo assim, são 630 pra dividir por 18 clubes? Como é que o Corinthians vai receber mais do que recebia, cara? É. Enfim. Vamos ter que ver melhor isso aí, né? Vamos ver melhor. Talvez a gente esteja... É. O 1.3 bilhão da Globo é aberta, fechada, que é os canais Sport TV e pay-per-view. O pay-per-view tá na conta. A Record é só aberta. É só aberta. Ainda vai vender pro YouTube e vai vender pro pay-per-view. Mas é isso que eu tô falando. Mas mesmo que triplicar esse dinheiro, ainda é menos que 1 bilhão, velho. É, é bem menos, eu acho. E tem bem mais clube na Liga Forte. Não sei, vamos ver. Vamos ver aí com o passar do tempo. Talvez estejamos com informações a menos. Não informações erradas, mas informações a menos, né? Às vezes cheguem mais informações aí. O próprio Corinthians pode se manifestar a respeito disso. A Record transmitiu o Paulista, né? É, o comentário do Rodrigo Faro e reportagens de Ana Hickman. É, depois de 10 mandamentos. E os três melhores de cada jogo vão pra Fazenda. A Fazenda. Nossa, Record, velho. Será que esses 210 milhões não é só parte do Corinthians? Não, cara. Porque a notícia não é de site segmentado do Corinthians. Não. A notícia é do F5. Que é uma notícia de... Máquina de Esportes saiu também. Foi a primeira data na Máquina de Esportes. É, o site de televisão. Não é um site segmentado. Então não tá falando do Corinthians. É, o site de televisão.